Operação Cheque Premiado, a maior ação de venda de carros novos e semi-novos de toda a região. Você vem ao Via Autoshop em Taubaté e retira um cheque de R$ 1.500,00. É isso mesmo, R$ 1.500,00. E você poderá usar da forma que você quiser. Desconto para o seu carro novo, parte da entrada do seu financiamento, na avaliação do seu usado na troca, em despesas documentais e muito mais. Serão apenas 3 dias, 26, 27 e 28 de abril. E aí, gostou? E não para por aí. Para você que quer ficar por dentro de todos os bônus que vão rolar essa semana, acesse o site do Via Autoshop em Taubaté, entre em operação e faça o seu cadastro. Nós vamos soltar vários bônus e prêmios para quem acessar. Aproveite o final de semana com sua família com muita pipoca, algodão doce e brinquedos gratuitos. Além de uma conveniência recheada de coisas gostosas. Então, corre para cá e não perca. Você quer? O Via Auto tem!